Pessoal, estou muito feliz, estamos chegando no final da nossa aventura. Foi maravilhosa, está sendo maravilhosa. E agora estamos passando aqui no local que poucas pessoas conhecem. É o local da ferrovia rebaixada. Correta informação, transportando a voa e guarda-nos para o seu caminho. A locomotiva diminuiu a marcha por conta do protocolo da empresa. Estamos em local aqui de... Como é que chama o local? Pátio de manobras. Pátio de manobras de Maringá. Aqui nós temos... A empresa Rumo tem vários clientes que carregam e descarregam aqui nos trens da Rumo. A única passagem em nível no centro de Maringá. Aqui é Coca-Mar, né? Coca-Mar? Eu acho que é. Aqui os armazéns e ciros da Coca-Mar. Aqui a gente não carrega. Aqui. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Mais dois carregamos. E mais dois carregamentos. A finalizamos o arregamento. Aí tem gato na vaga do trateiro. Agora está. Aqui está vazio. Aqui está vazio. Olha só pessoal Estamos chegando aqui Nos silos e armazéns da Cocamar E da Bang A direita a Bang E a esquerda lá a Cocamar São clientes da empresa Rumo E a esquerda lá a esquerda Olha só o capricho aqui Com o prantil desses Framboyans 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 Ali um tanque para tratamento de efluentes Da empresa Cocamar A minha esquerda a empresa Cocamar Cooperativo Cocamar E a direita a Bung Opa 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 Tá bom Beleza Tá novo É A cara Tá Bate de Maringá De triagem de vagões Informação de trens em Maringá Aquele ali é o mesmo A minha 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 Pessoal Aqui é o final do pátio De manobras de Maringá Aqui havia um ramal que ia até Cianorte Ele está desativado Então aqui os trens Podem ter um espaço aqui para fazer a triagem A distribuição de vagões Para os vários clientes que a empresa Rumo possui aqui em Maringá Aqui pessoal Vagões esperando A oportunidade para serem carregados aqui Nos diversos armazéns Que existe nesse local Da cidade de Maringá E nós nesse momento vamos deixar Mais vagões aqui vazios para serem carregados Falem só pessoal Eu estava nessa locomotiva aí A 677 É uma ES43 BBI E essa verde estava ligada ou não? Não, desligada Ah Viemos só com uma locomotiva tracionando a verde desligada Mas na reserva Vai ficar trabalhando aqui em Maringá Puxando mercadorias por esse Brasil Não, por esse Paraná fora Não, apesar que nós também operamos Santa Catarina e Rio Grande Pessoal Depois que a locomotiva chega da viagem Está vendo aquela ali é a locomotiva que nos trouxe de Apucarana a Maringá Já vai para a limpeza Olha só Um funcionário já está limpando a cabine E se precisar está aqui o setor, o posto para o abastecimento E aqui a estação ferroviária de Maringá Não, quer dizer É a estação de Maringá Que ficou nesse local aqui Afastada do centro da cidade Pessoal Estamos aqui no pátio ferroviário de Maringá E o rapaz aqui está cuidando aqui de um setor muito importante Ele vai explicar para vocês O teu trabalho Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas Sou supervisor de operação aqui da empresa A gente é responsável pela parte de abastecimento de óleo diesel Areia, insumos Limpeza da cabine, né? Para deixar os maquinistas mais confortáveis E a responsabilidade de abastecimento, controle, recebimento Fica por conta da empresa Unidata, né? Que é uma empresa terceirizada Da Rumo Raizen E é o nosso trabalho Estamos aqui à disposição Eu agradeço a participação Um forte abraço Parabéns a você e toda a sua equipe, viu? Parabéns Muito obrigado Valeu Chegamos no final da nossa aventura Foi um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza Me senti igual uma criança que ganhou uma bicicleta nova E não parou de andar o dia inteiro Até cansar E eu devo isso à empresa Rumo Que, muito gentilmente, autorizou a minha entrada nessa locomotiva Está até ali, ó É a 677, né? 677 E do lado aqui, o coordenador de produção Rivaldo Rivaldo de Apucarana Que esteve me acompanhando Para que tudo desse certo E deu certo, né, Rivaldo? Foi bom, né? Muito bom Foi bom Trouxemos o trem em segurança, né? Com certeza E agora ele vai ficar ali esperando a próxima viagem E nós vamos voltar Para Apucarana Isso aí Muito obrigado O Rivaldo foi, conforme eu já disse A exaustão Um dia maravilhoso Adrenalina alta Gostei demais E fiquei muito feliz Com o progresso Da empresa Rumo Em todo o norte do Paraná Em todo o Brasil E principalmente aqui em Maringá Onde temos aqui vários clientes, né? Transportando o tempo todo Grãos, milho Adubo Cimento Combustível Então É um orgulho Para o Paraná Para o Brasil A Rumo E esse setor aqui Que eu viajei De Apucarana A Maringá Parabéns a toda a empresa Rumo E a você, Rivaldo Pela sua competência E a simpatia Muito obrigado Até mais Abraço Pessoal, chegamos Foi uma viagem maravilhosa Adorei Gostei muito Agradeço demais O Rivaldo Que está agora Me ajudando aí O Alisson O nosso maquinista E principalmente A empresa Rumo Por essa oportunidade Que me deixou muito feliz Muito obrigado Espero que gostem desse vídeo Um abraço Então Estamos encerrando por aqui Esse vídeo Espero que gostem Se gostarem Por favor Me ajudem aí Dando like Compartilhando Compartilhando Comentando E se inscrevendo No canal E se inscrevendo E se inscrevendo E se inscrevendo E se inscrevendo